E aí pessoal, eu vou gravar aqui um vídeo de como eu faço na prática e tudo mais, né? Esse vídeo aqui vai ter muitas pausas porque vai ser tipo um dia mais ou menos de estudo, né? Saiu a minha nova escala aqui na polícia, né? O lugar que eu tô trabalhando saiu um componente agora e aí infelizmente a escala vai ficar muito apertada, vai ter dia que eu vou trabalhar um dia, dois dias seguidos aí vai... depois eu vou folgar só um dia, mas eu vou trabalhar outro de novo Então, meio que atrapalhou o meu esquema aqui pro concurso final do mês, né? Esse mês tava um pouquinho mais light pra mim, mas agora começou a ficar pesado, né? Mas a gente não pode parar de estudar, né? Então, hoje vai ser aqui mais ou menos um vídeo de rotina, quase que um vlog de rotina, né? De como eu estudo e tudo mais, como eu começo, como eu termino e tudo mais, né? E esse vídeo aqui vai ter muitas pausas porque vai ser um vídeo de rotina, então, beleza? Bem, primeiro, pessoal, eu começo pelo Anker, então, eu começo fazendo algumas revisões aqui aqui, bem facilmente, né? Aqui, pra quem acha que por que você criou os cartões, que você vai acertar, porque você se lembra, porque você criou Uma dica aqui, né? Você esquece, sim, né? Essa caixão aqui, por exemplo, eu tenho esquecido se era a competência do Senado Federal ou se era a competência da Câmara dos Deputados, né? E olha que eu tô num nível bom em constitucional E aqui, pessoal, vai uma dica pro pessoal que cria cartões pro Anker, né? Eu gosto de criar cartões com informações bem mínimas e específicas que poderiam me confundir, né? Por exemplo, essa aqui Competência privativa do Congresso Nacional, né? A gente já viu que a competência, na verdade, é exclusiva, né? E quando eu criei o cartão, eu sabia disso, só que aí, depois de alguns dias, você esquece E aí, quando você esquece, você vai lembrar E a memorização vai ser muito melhor de longo prazo, né? E aqui vai uma coisa interessante, pessoal Que vai de muita lição pra vocês aí Essa caixa é de você confiar demais na sua memória, né? Esse cartão aqui eu acabei de ler E eu errei pela segunda vez Eu acabei de ver esse cartão há cinco minutos atrás E errei de novo, né? Pra vocês entenderem como é que funciona essa caixa da memorização É complicado mesmo Pronto, aqui eu tive que ver Duas vezes, mas na terceira vez eu já me lembrei dessa informação aqui Então já ficou um cartão fácil pra mim E aí vocês podem ver que a minha configuração do Anker Ela é um pouquinho diferente da maioria das pessoas, né? Por exemplo, eu coloco ao invés de um minuto Eu coloco uns cinco minutos aqui Caso eu erre, né? E eu coloco seis dias pra fácil Eu vou ver daqui a seis dias ao invés de quatro, né? Ah, eu queria saber como é que faz isso Não, gente, cada pessoa é diferente Se você tem uma dificuldade maior de memorização do que eu, por exemplo Então você vai ter que fazer um algoritmo diferente aí, né? No meu caso, se a informação for difícil Eu coloco até menos, assim O meu algoritmo, ele é um pouco diferente da maioria do pessoal, né? Mas ele é adaptado pra mim E não pra vocês, né? E aqui nós vamos pra contabilidade Que é um verdadeiro calo no meu pé aqui, né? Eu falta pouco menos de... Pouco mais de quinze dias pro concurso aí E contabilidade eu ia ter que dominar muita coisa, né? Então é uma matéria que eu coloco mais cartões pra revisar Devido ao fato de eu precisar dominar muita coisa mesmo, de fato, né? E aqui vai uma dica muito preciosa, pessoal Vocês lembram aí do vídeo que eu falei sobre o método dedutivo e indutivo, né? Qual é a informação que eu pego nas questões, né? Geralmente eu pego informações que tenham Ou informação específica que serviria pra resolver aquela questão Sem que você precisasse olhar as outras alternativas, né? Que serviria pra você já matar a questão de uma só vez, assim Sem nem precisar olhar as outras Ou, né? Você também pode pegar a regra geral, né? Então são essas duas coisas que eu procuro A específica, a informação específica e a regra geral E às vezes quando eu vejo um texto assim que tá esquematizando muito bem A regra geral, né? Por exemplo, aqui ele tá explicando o princípio da discriminação Que é usado em contabilidade, né? Esse princípio basicamente diz que a Lua não consignará, né? A Lua veda, a Lua... Ela não permite dotações globais destinadas a atender Indiferentemente de despesas de pessoal, material, serviço de terceiro, transferência Ou quaisquer outras, né? Aí tem algumas exceções, né? Que são o investimento em regime de execução especial Que são os programas de execução especial de trabalho Os PETs e a reserva de contingência Então aqui, nesse textinho aqui, pequenininho Eu tenho um resumo de tudo o que envolve o princípio da discriminação De tudo não, né? Assim, mas do mais importante Isso aqui é um esquema que o professor fez E que eu copiei E através desse esquema eu acabei criando várias questionzinhas menores Eu parti esse esquema em várias questionzinhas menores E toda vez que eu pego uma dessas questionzinhas Eu tenho esse texto aqui me explicando a regra geral E a partir da regra geral eu consigo responder As perguntas particulares, né? E galera, a outra coisa interessante que você pode fazer aqui, né? Use a sua criatividade Use a sua criatividade, por exemplo Aqui ele vai dizer que o aspecto patrimonial Ele é responsável, né? Pelo reconhecimento de ativos e passivos, né? Então assim O que eu fiz aqui? Eu coloquei AP Aspecto patrimonial É igual a ativo e passivo Ou seja Isso é tipo um bizu que eu acabei de criar Um macetezinho que eu acabei de criar Para memorizar melhor Então use a sua criatividade também Na hora que você estiver respondendo essas questões do Wank E você pode usar a sua criatividade à vontade Por exemplo, nessa questão aqui É uma questão que fala que os recursos das dotações orçamentárias Poderiam ser repassados em percentuais definidos na lei De diretrizes orçamentárias Que é a LDO, né? No caso, né? E aí eu inventei o seguinte aqui, né? Como é que o Cebolinha leria recursos das dotações orçamentárias? Recursos Recursos, né? Mas enfim Das dotações orçamentárias E aí eu transformei isso aqui em LDO Ou seja, toda vez que eu vejo essa questão aqui Eu vou me lembrar desse macetezinho E vai ser muito mais fácil eu lembrar dessa informação Aqui nessa outra questão, por exemplo Eu repeti a mesma coisa Por exemplo Eu criei um macetezinho aqui também de novo Por exemplo Aqui ele fala que os ativos são bens e direitos E os passivos são as obrigações, né? E aí qual foi o macete que eu criei aqui? O ativo ele só se dá bem E o passivo ele só se fode Né? Então com isso aqui você vai memorizar De uma forma que Vai até além do Wank, né? E aqui é a parte que eu passo Para ver assunto mesmo, né? Ver questão de verdade mesmo, né? Aqui é uma matéria chamada Gestão de Operações em Logística E aí é uma matéria que eu não dominei ainda, né? Falta muito pouco tempo para o concurso E infelizmente eu estou fazendo uma coisa aqui Que eu não recomendo as pessoas fazerem Que é pegar o assunto inteiro, né? Com a proporção do que a banca mais cobra E jogar aqui O assunto que vai ser cobrado E fazer questões do assunto inteiro Porra, velho Que técnica avançada e tal Gente, não recomendo você fazer isso aqui agora Né? Se você estiver começando Tem muito tempo ainda para o seu concurso Faça do jeito normal e tal Isso aqui é para quem não tem tempo Precisa pegar informações em massa, né? Então vamos começar aqui, né? E aqui vai uma daquelas coisas que eu faço sempre, né? Quando eu estou pegando uma questão De uma coisa que eu nunca vi Eu não sei o que é, né? Por exemplo Às vezes tem umas questões que Essa questão aqui pergunta, por exemplo Sobre a contagem cíclica do estoque E aí aqui na letra C ele diz o seguinte Tem como vantagem Não impedir o funcionamento normal da organização Aí eu pensei o seguinte Porra, vantagem Então Vantagem e desvantagem Então aqui a gente tem que ver também pela lógica, né? E aqui diz assim Que a vantagem é não impedir O funcionamento normal da organização É uma contagem cíclica e tal Parece razoável Que uma contagem cíclica faça isso, né? E como desvantagem Não permitir análise de excrepâncias De modo Não permitir análise de excrepâncias De modo a aumentar a probabilidade De o erro acontecer Novamente Aí eu fiquei pensando Pô, se a contagem é cíclica Como é que não vai permitir Uma análise de excrepâncias De modo a diminuir a probabilidade De um erro ocorrer novamente Porque essa contagem é feita de ciclo em ciclo Então, assim Ela não permitir uma análise de excrepâncias Eu acho que isso aqui não faz sentido, né? Eu vou descobrir isso depois Mas aqui, assim Eu estou usando a minha intuição Meus pensamentos normais Meus senso comum De uma pessoa comum, etc, né? Então eu vou descartar essa questão aqui E aqui, né? Temos a letra A Diz o seguinte É uma técnica física de inventário permanente Bem Aí eu fiquei pensando Pô, se o inventário é permanente Por que fazer uma contagem de ciclo assim? Por que ficar refazendo contagem De uma coisa que é permanente De uma coisa que não sai, né? Isso aqui pode fazer algum sentido? Pode, né? A gente vai descobrir Quando Respondemos a questão de fato Mas, para mim, isso aqui está falso E aí eu fiquei Entre duas alternativas aqui, né? Pelo meu senso comum, né? A letra D Que fala que a chave Fora a contagem cíclica Importante, efetiva e tal Para os exercícios precisos Está em decidir Quais serão contados Quando e por quem, né? Para você ter uma contagem cíclica Que é efetiva Você tem que determinar Quem vai contar Quais são os itens Que você contar E etc, né? Então, eu acho que isso aqui Faz sentido, né? Essa questão aqui Para mim, ela fez sentido Para mim, a D É que mais faz sentido A letra B Ela também faz um certo sentido Fala aqui o seguinte É uma contagem bimestral Uma contagem Que você vai fazer De dois em dois meses Faz sentido Você dizer que ela é cíclica, né? Efeito No decorrer do ano Fiscal da organização Aí aqui no final fala Com interrupção Das atividades operacionais Essa última parte aqui Me deixou em dúvida Eu acho que não Eu acho que Se a contagem ela é cíclica Ela não vai parar, né? Ela não vai interromper As atividades Então, para mim Isso aqui está falso Eu vou tentar descobrir Se essa alternativa Que ela é verdadeira Pronto Verdadeira, gente Veja Com uma simples análise De dedução e indução Eu consegui achar A alternativa verdadeira Então, pô O que a gente vai fazer aqui? A gente vai estudar Aqui Vai tentar entender Os reais motivos Das outras questões Deixarem erradas, né? Por exemplo A letra A É uma técnica física De inventar o permanente Porra Era a de inventar o permanente Então, no caso Eu Errei O fato de ela estar falsa Essa alternativa Ela não estava falsa Ela não estava verdadeira Mas, no caso aqui Eu errei, né? Então É uma coisa que Eu errei Se eu errei Eu vou adicionar É uma técnica física De inventar o permanente Que é contar Duas vezes por ano Eu vou adicionar logo A alternativa toda, né? E depois Eu adiciono a justificativa Lá no meu Anki Então, eu venho aqui Para o meu Anki Vou aqui em Gestões E operações E logística E eu vou Adicionar Esse cartão aqui Cadê? Opa Vou botar isso aqui Para cá Para baixo Eu vou usar O meu Card básico Normal, né? Opa Esqueci de Colocar aqui Eu sempre coloco assim Colar texto simples Porque é para o texto Vim sem nenhuma alteração E aqui eu já sei Que essa alternativa Aqui é falsa E aqui embaixo Eu vou colar A justificativa Do porquê Que ela é falsa Também eu entendi Que O que torna A alternativa falsa Ele dizia Que é contado Duas vezes por ano E na verdade Na contagem cíclica O estoque Ele é contado Com frequência E pode ser De um inventário Permanente O que eu vou fazer Com a alternativa Falsa Que eu criei Aí eu vou adicionar Aqui como justificativa Uma alternativa Parecida Só que eu vou Colocar aqui Que ele é contado Com frequência Ele fala aqui Contado com frequência Contado com frequência Pronto E não duas vezes por ano É contado com frequência Que frequência é essa aqui Em vez de Uma ou duas vezes por ano Ele não fala exatamente Qual frequência Mas eu vou colocar aqui Que ele é contado Com frequência Ou seja Que vai ser muito mais Do que duas vezes por ano E eu vou Sublinhar Eu sublinhar Não Vou colocar Essa aqui em negra Com frequência Pronto Criei Alternativa Falsa E agora eu vou só Criar essa aqui A verdadeira Porque vão ser duas alternativas Gêmeas Que eu gosto de chamar De gêmeas São cards de gêmeas Entre aspas No qual Eu vou Ter dois cards Que podem me confundir Por ser tão parecidos Pronto Então criei aqui Dois cards Para quem estiver se perguntando Que tipo de cards Essa aqui Que você adicionou Na questão E ela continua aqui Para facilitar No caso O fato De adicionar questões Isso aqui É um Tipo de card Chamado básico Normal Que eu peguei De outra pessoa Na verdade Peguei do Kleber Lá do grupo Do One Flash Card Brasil Peguei lá do Kleber E só de eu ter baixado O baralho dele Eu consegui pegar Essa configuração Chamada básico Normal Que basicamente É o seguinte Quando você adiciona Um card Ele continua aqui Porque isso aqui Facilita você Adicionar outro card Parecido Fazer questões Verdadeiras ou falsas E porra Eu esqueci de colocar As tegas Mas depois eu coloco Sempre coloquem Pessoal As tegas Aqui Aí vamos continuar Aqui lentamente Entendendo O porquê Que as outras Estão falsas A letra B Fala o seguinte Que é uma contagem Bem mestral Efetuada no decorrer Do ano fiscal Da organização Com a interrupção Dessas atividades Operacionais Aí aqui Fala o seguinte A letra B Por qual motivo A gente disse Que ela estava falsa mesmo Porque ela interrompia As atividades operacionais Então O que ele diz aqui Que não há necessidade De paralisação Das atividades operacionais Então porra Tá certo aqui Eu tinha acertado Essa questão aqui É uma questão aqui Que eu prefiro Nem adicionar Nem adicionar Porque É uma coisa Que eu acertaria De todo jeito Na prova Sabe Mas Caso a pessoa Queira adicionar Isso aqui Também Eu não me oponho Mas aí Por uma questão De rapidez E velocidade Eu prefiro Não adicionar Essa aqui Gente Coisa de burro Aqui Eu estava explicando A vocês as coisas E eu acabei esquecendo De especificar Que isso aqui Era A contagem cíclica Então eu vou Reeditar aqueles casos Que eu estava adicionando Cíclica É uma técnica física De metade permanente Eu vou reeditar Aqui Nessa aba Aqui Porque eu tinha esquecido Pronto Editei Sempre Os cards Eles sempre Tem que ser editados De vez em quando Para você ver Se melhora Uma coisa ou outra Vamos passar aqui Para a próxima Deu aqui Tem como vantagem Não impedir O funcionamento Normal da organização E como desvantagem Não permitir Análise de discrepâncias E aqui pessoal Uma coisa Que é muito interessante Uma grande vantagem Aqui Dessas questões Que os professores Colocam aqui Tem muitos Professores Que colocam Por exemplo Alguns esqueminhas Muitos desses esqueminhas Eles resumem Assuntos inteiros Por exemplo Esse esqueminha aqui Ele serve para resolver Qualquer questão Que caia sobre Contagem cíclica Até mesmo Essa questão aqui Porque por exemplo Aqui Nesse esqueminha Fala que Numa parada No processo operacional A gente viu isso Procedimento Fantajoso Mas econômico A gente também viu A perfeição Do sistema de controle Também vimos isso aqui Melhores condições De análise Tudo isso Então esse esqueminha aqui É um esqueminha Que eu já vou pegar E vou fazer o tolone Dessa imagem aqui E depois Eu vou transformar Isso aqui também Em cartões Porque Esse esqueminha aqui É uma coisa Que você vai poder usar Para diversas Para vários Tipos de De análise De questões Essa questão aqui Eu não sei se eu vou acertar Mas eu acho que A resposta dela É o custo de frete Por modal O que aqui Ela pergunta Ela está perguntando Como parâmetro Na gestão de frotas E aí eu fiquei pensando Um parâmetro Deve ser alguma coisa Que Algum índice Alguma coisa Que mede Alguma coisa Sei lá Alguma coisa aqui Eu acho que o custo De frete A cada modal Vai ser um parâmetro Você medir alguma coisa Você gerir alguma coisa Na gestão de frotas E eu fiquei pensando nisso Eu não sei se essa Minha intuição está correta Mas eu vou tentar ver Porra Errei a questão O uso de combustíveis E lubrificantes Foi a questão Que eu menos pensei A menos intuitiva Então O que eu vou fazer Eu vou usar isso aqui Para aprender Esse meu erro aqui Ele vai se tornar um aprendizado Através do comentário Da questão E aqui pessoal Essa aqui Era naquelas questões Que Você sabendo Um esquema geral Uma regra geral Qualquer coisa que seja Mais geral Você responderia Porque Basicamente Essa questão Ela pergunta aqui Para você dizer Um dos parâmetros Na gestão de frotas E aqui em cima Olha o que o senhor comenta Ele comenta Os principais parâmetros Na gestão de frotas Aqui E um desses parâmetros É o gasto de combustíveis E lubrificantes Que no caso É o que nós encontramos Aqui na letra A Então assim O que eu recomendo Fazer aqui Pega esses Esses cinco parâmetros E joga no Anki Eu Assim Pessoalmente Não tentaria Colocar A explicação No Anki Por que? Porque a questão Ela não perguntou A explicação Eu gosto De colocar A informação mínima Que era necessária Para resolver a questão Então essas outras informações Aqui eu prefiro Apenas entendê-las E eu gosto De colocar no Anki O que resume Essas informações Que no caso É a definição delas Por exemplo Que gasto de combustível E lubrificantes As variáveis Que merecem Distração Preço Médio por litro De combustível Médio de quilometragem Por litro Consumo médio Por motorismo Consumo médio Por máquina Então Possa-se que caia Uma questão Perguntando Essa parte mais específica Aqui Possa-se Só que essa questão Em si Ela não perguntou isso Ela não Ela não Exigia que você Soubesse Isso aqui Então Essa parte aqui Eu vou só Meio que tentar entender Mas não Vou totalmente Tentar decorar Ou me lembrar Disso aqui Porque Como eu vi Que não caiu na questão Essas outras partes aqui Eu vou colocar Só as partes Que eram Imprescindíveis Para você tentar Resolver a questão Ou outras questões Similares Outras questões Seriam análogas A essa Porque a questão Ela poderia ter colocado Gestão de combustíveis Como de fato colocou Mas poderia ter colocado Também custos De manutenção Poderia ter colocado Incinência de multas Indicadores de prazo Sinistralidade Então vocês entendem Isso aí Que essa letra aqui Poderia ser Qualquer um desses cinco Aqui Então Eu vou criar questões Com base nisso aqui Aí pronto Eu criei uma questão Que é a questão Verdadeira E eu vou criar também Outras questões Verdadeiras Com os outros parâmetros E logo depois Eu vou começar A criar as questões Falsas Vou pegar todos Os parâmetros Aqui E dar meio que Uma resumida Neles Ou então Jogo no Do jeito que eles estão Pronto Vou jogar aqui E aí eu vou só Ficar copiando O que tem aqui embaixo No caso A primeira era Use combustível lubrificante Aqui vai ser Gastos com manutenção Curso de manutenção Insinência de multas Insinência de multas Indicador de prazo Esse barulho aqui Indicador de prazo E sinistralidade Pronto Agora vamos adicionar As questões falsas Vou colocar aqui Os quatro itens Que estavam aqui Que eram falsos No caso Vou pegar aqui Cadastro de transportadores E rotas Falso Isso aqui vai ser interessante Que você leia Também entenda Para você não ficar Só na decoreba E vamos para a próxima Questão aqui Nessa questão aqui Meu raciocínio Foi o seguinte Ele fala aqui Sobre duas estratégias De compra A verticalização E ele mesmo define aqui A primeira vai ser Que prevê Que a empresa Vai produzir internamente Tudo que puder Ou pelo menos Ela tenta produzir Tudo que puder Internamente E a outra estratégia Aqui é a Horizontalização Em que a empresa Ela compra em terceiros O máximo possível Dos itens Que compõem o produto final Ou o serviço De que a empresa Necessita E aí O que é que tem aqui O seguinte A letra A diz Que com a verticalização Vamos ter aqui Um aumento Da estrutura da empresa Se você vai produzir Mais internamente Vai deixar de comprar De terceiros Eu acho que sim E vai ter menor Controle tecnológico Essa parte Que eu não sei Mas maior investimento Eu acho que não Porque para você Nesse estado De maior investimento Você vai ter que comprar Muita coisa de terceiro Então para mim Isso seria A estratégia horizontal E não a vertical Aí na letra C Ele fala Que vai ter maior exposição Sendo que Ele mesmo definiu aqui Que verticalização Vai ser Produzir internamente Internamente Tudo que puder Então Se é uma coisa interna Eu acho que não vai ter Tanta exposição E aqui De fala novamente Maior investimento Eu já consolidei Um raciocínio aqui De que maior investimento Cabe muito mais A horizontalização Do que verticalização E aqui Ele vai falar O seguinte Deixa de oferecer O lucro do fornecedor Eu não entendei muito bem O que ele quis dizer com isso Mas eu acho que sim Menos ao controle tecnológico Eu acho que sim Porque ele vai comprar Menos coisas do fornecedor Então ele vai ter Minha tecnologia e tal E vai ter um aumento Da estrutura da empresa Sim Eu acho que isso aí É cabível de se pensar Vamos confirmar Se esse raciocínio Foi verdadeiro ou falso Foi falso Então vamos aprender Aqui com essa questão E olha só O que ele colocou aqui No comentário da questão Ele colocou aqui As desvantagens Da verticalização Ou seja Ele colocou aqui A regra geral O que é geral O que pode ser cobrado Em várias questões E na verdade Foi cobrado nessa questão Porque por exemplo Aqui ele fala Maior investimento Menor flexibilidade Perda de foco E aumento da estrutura Da empresa É tudo que está aqui Na alternativa D Ou seja Basicamente O cara que fez a questão Nem que atividade Ele teve Então isso aqui É o que nós vamos pegar Para colocar aqui E transformar em questões Entendeu E aí Aqui embaixo ele coloca Desvantagens Desvantagens Da horizontalização Porra Você tem as desvantagens Da verticalização E da horizontalização Nós podemos criar Cartões Confundindo Essas desvantagens Da verticalização E da horizontalização Então podemos pegar Isso aqui E vamos tentar primeiro Para saber também Qual é o assunto Que assunto é esse aqui Ciclo Etapas E modalidades De compras Eu vou criar uma tag Com esse assunto Ciclos Etapas E modalidades De compras E aqui nós vamos criar Vários cartões Com a mesma lógica Entendeu Com vários cartões Parecidos com A lógica dessa questão aqui E que vão servir Para responder Qualquer questão Nesse estilo Que pergunte Sobre as desvantagens Da horizontalização Porque as desvantagens São essas aqui É uma regra pequena É um esquema Muito pequeno aqui Que se você soubesse Responde qualquer questão Desse tipo aqui Então Não tem muito O que comentar aqui Vou pegar Essas desvantagens Aqui Vou colar Essa aqui E vou pegar Essa aqui também Desvantagem Da horizontalização Pronto Pronto Então pronto A gente vai criar Aqui aqueles cartões Que vão servir Para A gente Para confundir A gente No que seria As vantagens Ou desvantagens E aí como Tem mais de uma vantagem Ou desvantagem Até para facilitar A questão da memorização A gente pode pegar Essa aqui E partir Em pedaços menores Por exemplo Menor flexibilidade Menor investimento E numerar Às vezes É até bom Porque assim Muitas vezes Só o fato De você saber Quantas são As desvantagens Da verticalização Mesmo que você Não se lembre Quais são elas Por exemplo Tem uma caixão Que Digamos que Uma dessas alternativas Tivesse Quatro desvantagens E você sabe Que são só três Você já saberia Que ela é falsa E aí Pronto Aí Vamos pegar Essa aqui Também Vamos partir Vendar o controle Tecnológico Deixar de Aferir lucros Do fornecedor Vamos por três Aqui Alta dependência De terceiros Demissões 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 Na fase inicial Perda do vínculo Para o bem de empregado E com o empregado E etc E aqui Você pode criar Várias questões Misturando as coisas Sabe Você mistura Embaralha as coisas E Aqui no comentário Você vai ter O que é geral E aqui nas questões Você vai Tentar perguntar O que é mais específico Aí você pode colocar Maior investimento Primeiro Vamos proceder As alternativas Verdadeiras Maior investimento É uma desvantagem Desvantagem Escreve certinho A verticalização Vamos para as verdadeiras E eu vou voltar Quando der Pronto Terminei as desvantagens Da verticalização E agora eu vou começar Com as desvantagens Da horizontalização E aí também Uma coisa Uma dica É você pensar No porquê Você está adicionando Esses cartões Você tentar entender A lógica geral Também Da coisa aqui Por exemplo Por que demissão Na fase inicial É uma desvantagem Da horizontalização A definição Era que Horizontalização Você compraria Muita coisa Externa E aí Obviamente Se você vai comprar Muita coisa Do meio externo Você vai ter que Demitir muitas pessoas Também Então você vai pensar Também em cada motivo Por que é esse motivo E tal E agora nós vamos começar A adicionar as falsas Misturando Os dois termos Maior investimento É uma desvantagem Da horizontalização Beleza Vamos E aqui Uma dica Mais uma vez O que achou Dos mnemônicos Eu bolei Uma ideia Aqui Agora mesmo Do nada Que é fazer o seguinte Vou inventar Um mnemônico Aqui chamado Para as desvantagens Da verticalização O mnemônico Vai ser MMA Maior investimento Menor flexibilidade Além da estrutura Da empresa E aqui Para as desvantagens Da horizontalização Eu inventei Um outro mnemônico Que eu chamei De Madeira É pau Madeira é pau É M M Vou colocar o A Minúsculo Aqui Para não confundir M Aí sobrinha Aqui Sobrinha não É Coloca em negrito O D Botou o A Aqui em maiúsculo Pronto E bota em negrito Também Para Distinguir Pronto Aqui o mnemônico Você pode ver Aqui Visualizar cartões Madeira é pau M D A P Menor controle Tecnológico Deixar de Aferir lucros Alta dependência Demissões E perda de vínculo Eita Esqueci o outro D Mas enfim Deixa eu ver aqui Pronto Eu posso colocar assim Madeira de pau Madeira De pau Pronto Criei outro Um mnemônico Aqui Pronto Bolei um mnemônico Porque aí se eu quiser A desvantagem da horizontalização Madeira de pau A desvantagem da verticalização MMA Pronto Vamos prosseguir Criando aqui os cartas falsos Pronto Criei todos os cartas verdadeiro ou falso Criei aqui os mnemônicos Também tentei entender aqui O porquê De cada um desses itens aqui Por exemplo Aqui no item 5 Fala de perda e vínculo Para e como empregado E isso aqui pra mim vai ser lógico Porque vai ter demissões Na fase inicial Vai ter alta dependência de terceiros Porque claro Você vai ficar comprando um monte Do mercado externo e tal Menor controle tecnológico Essa parte aqui Eu tentei entender e tal Mas não entendi Mas aí eu Só o fato de eu tentar entender Você também acaba Memorizando um pouquinho E deixar de oferir lucros Do fornecedor Que é uma coisa que Tem lógica Porque você vai estar Pegando um monte dele Então é isso aí pessoal Isso aqui é basicamente Um dos meus dias de estudo Não é o dia inteiro Falta muita coisa Que eu vou estudar ainda Mas é uma parte Do meu dia de estudo O que é que eu vou fazer no final No final eu ainda vou Revisar mais um pouquinho Revisar aqueles cards Que eu preciso revisar também Aquelas matérias Que eu também tenho dificuldades ainda E é isso aí pessoal O que é que eu vou fazer no final O que é que eu vou fazer no final